E olha só, uma outra história também comovente, uma ação conjunta da Secretaria de Zoonoses e Vigilância Sanitária e a Polícia de Meio Ambiente resultou na apreensão de cerca de 20 cachorros que estavam sofrendo maus tratos na casa de uma idosa, em Teofloton, nesse caso. Para se ter uma ideia, a condição de alguns deles é tão precária, ou era tão precária, né, que eles terão que ser sacrificados. Os animais estavam nessa casa no bairro Teófilo Rocha. Equipes da Polícia Militar de Meio Ambiente voltaram aqui para registrar as condições precárias de cães e gatos, segundo o tenente Alder Klaner. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada em razão de uma possível situação de maus tratos, né, aqui na cidade de Teoflotone, razão pela qual comparecemos, nós deparamos com vários animais em situação de maus tratos, né, isso foi confirmado pela veterinária da Prefeitura do município de Teoflotone, e no local nós vamos registrar a ocorrência, encaminhar para a Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe. De acordo com o comando da Polícia Militar de Meio Ambiente, essa não é a primeira vez que animais são retirados aqui do imóvel em precárias condições de saúde. As condições do imóvel também são muito precárias, e segundo a suspeita, essa senhora tem um comportamento semelhante ao de um acumulador, aquela pessoa que acumula as coisas dentro de casa, e no caso dela, segundo informações de pessoas ligadas a ela, ela tem precárias condições de saúde, porque gasta todo o dinheiro dela para alimentar os bichos. A dona do imóvel está internada com sérios problemas de saúde em um hospital da cidade. Ela tem 64 anos. A construção tem paredes danificadas por infiltrações. Fezes de cães e gatos estão espalhados em todos os cômodos. A desordem no ambiente é geral. A veterinária diz que a situação do ambiente é precária para bichos e humanos. São características de uma pessoa em situação de acumulação, eles não têm noção da limpeza, da higiene. Pelo manual isso já é característico, mas só quem faz o diagnóstico é o médico com o psicólogo, mas a gente da zoonose também já percebe em algum lugar. A gente já percebe que não é só aqui em Teoflotone, no Brasil várias pessoas em situação de acumulação. A decisão de recolher e abrigar os bichos gerou discussão entre autoridades e o cunhado da dona do imóvel. Colinto diz não ter condições de tratar deles. O que eles querem é que eu, como cunhado, assumo o resto de animais que vai ficar aí. E eu não posso assumir porque já estou com a esposa doente, saiu do hospital ontem, internada, não está muito bem, tive que largar os meus compromissos na rua para correr aqui, para resolver esse problema aqui. E eles querem que eu assuma aqui pelo resto de animais e eu não vou assumir. Após consenso entre autoridades e o cunhado da dona do imóvel, mais de 20 animais foram recolhidos, alguns sem pelos no corpo, outros com unhas grandes. A polícia confirma que o mau cheiro incomodava mais uma vez os vizinhos. Em outra ocasião, o canil municipal fez o recolhimento de mais de 20 animais e passado um tempo, depois, novamente, essa senhora está acumulando mais de 20 cachorros e dessa vez em situação de maus tratos. No carro das zoonoses, os bichos começaram a se alimentar. A veterinária diz que alguns cães serão sacrificados, outros vão passar por recuperação à espera de adoção. Esses animais vão para o canil, os animais bastante debilitados, infelizmente, vão ser feitos atanás. A maioria também são animais sadios, a gente só precisa de um tratamento, e aí a gente conta com o apoio das ONGs, porque esses animais vão ser tratados e compartilhados, para ver se vão ser adotados. A veterinária diz que pessoas com transtorno da acumulação precisam de atendimento com uma junta de profissionais. Infelizmente, as pessoas abandonam animais em portas de pessoas que não têm condições de criar. E aí tem que ser um tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra. Então, a polícia ambiental tem que estar junto, a família tem que estar junto, a ONG tem que estar junto, o Ministério Público também tem que estar junto. Esse geralmente é um transtorno de acumulação que pessoas que ficam com um período maior, pessoas idosas, mulheres acima de 60 anos, isso já tem um manual, inclusive do Ministério Público, que eles fazem esse controle. E aí o acompanhamento é multidisciplinado.